Raquel, refeita? Felipe, refeita, estou me refazendo. Lógico que fica muita coisa no ar, né? A gente ainda fica bem ligado à Fazenda, ainda estou bem ligada. Você ainda ouve os mugidos, não? Então, fico esperando ouvir os toques, o mugido do boi, o barulho do galo e das outras funções. Mas, principalmente, a companhia dos meus amigos era uma coisa muito preciosa para mim. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, de poucos amigos, de poucas pessoas em volta, porque sou mesmo uma pessoa muito tímida. E lá eu encontrei esse quarteto fantástico, que eram os meus amigos. E a gente dividia tudo, do café da manhã ao cochilo da tarde, tudo a gente dividia. Então, eu sinto muita falta disso. E de estar naquele lugar maravilhoso, porque é um lugar lindo. A Fazenda é linda. É um lugar de paz, saindo de dentro da casa e olhando ali para a área dos animais, para aquela área verde que tem, ali na casinha da árvore, vendo tudo aquilo. A contemplação da natureza. É muito lindo lá. É tudo muito lindo, né? Lógico, tem pessoas bem tóxicas ali dentro. E eu fazia questão de conviver o mínimo possível. Mas o que fica para mim, ficam mais coisas positivas. Então, dá muita saudade dessas vivências da Fazenda. Eu ainda estou com muita saudade. Raquel, você foi um grande fenômeno, fenômeno dentro da Fazenda. Talvez, em toda a história da Fazenda, nenhum participante tenha arrebanhado aí, trouxe para o seu rebanho a quantidade de seguidores que você trouxe. Ao que você destina isso que aconteceu? Felipe, eu não fazia ideia de como eu estava sendo vista aqui fora, qual seria a receptividade do público. Eu sabia que as pessoas me conheciam, algumas pessoas me conheciam do jornalismo. O jornalismo é algo um pouco frio, porque a gente está sempre falando das notícias, da realidade, a realidade muito dura do Brasil e do mundo. Eu tinha um espaço de opinião, onde eu falava de coisas duras também, coisas difíceis de se ouvir. E, bom, a gente não tem muito espaço para o pessoal, né? Então, eu achava que... Eu não sabia de como seria a receptividade desse público, vendo a Raquel Jornalista dentro de um programa de entretenimento como é a Fazenda. Então, realmente, para mim era uma incógnita. Eu não sabia que eu tinha causado esse efeito aqui fora. Não sabia, de jeito nenhum. Eu costumo falar que lá dentro da Fazenda, eu me sentia uma entre 22 pessoas. Uma pessoa no meio de 21 estrelas. Porque, você vê, no elenco, a gente tinha cantores, artistas, filhos de artistas, ator, influencers. Então, todo mundo tinha o seu brilho, o seu palco e mostrava o seu talento. E eu falava assim, gente, o que é que eu vou fazer? Eu não sei sapatear, não sei dançar, não sei cantar, né? Não sei fazer dancinha de TikTok. O que eu vou mostrar? Não fico o tempo todo na piscina, não fico no furô, não vou para a academia, né? Então, assim, eu achava que eu estava passando até despercebida no programa, pelo fato de eu não ter esse tipo de interação mais com o público. Então, foi uma surpresa saber que o público me recebeu tão bem, que o público parava para me ouvir. E isso foi uma gratíssima surpresa. Raquel, sabe que a gente tem superchat, né? Durante lives, enfim, a gente precisa ler, porque é o nosso público. A Manuela está dizendo o seguinte, Raquel, você é a única pessoa que me fez ver reality pela primeira vez. Você é incrível. Mande um beijo para a região norte. É a Manuela, viu? Manuela, aí do norte do Brasil, um beijo para você, um beijo para vocês. Região Norte, que foi bem representada, está sendo muito bem representada pela nossa querida Jaqueline. Jaqueline, que é do Pará. E o que ela perguntou mesmo? Não. Ah, disse que é a primeira vez que ela está assistindo, né? Reality Show. Obrigada, Manu, porque eu também nunca tinha assistido reality show. Eu comecei a assistir a Fazenda por causa do contrato, assinei contrato com a Record para participar da Fazenda 15. E aí eu falei assim, gente, onde eu estou entrando, né? O que é esse mundo de reality show? Como é que é a Fazenda? Daí eu fui assistir algumas edições anteriores. E espero que você passe a ser agora uma telespectadora assídua da Fazenda, né? Porque eu acho que é o melhor reality show da televisão brasileira. E aí eu acho que é o melhor reality show da Fazenda 15.